Domingo Combenja. Apoio KTO.com. Onde a diversão acontece. Ah, chegou o dia, chegou o dia da estreia do Domingo Combenja. Aonde? Aqui na CNN Brasil. Você não estava acreditando, mas é verdade. Eu estou aqui na CNN Brasil e não estou sozinho, gente. Vocês vão ver quem está comigo. Olha, nem eu estou acreditando. Cara, eu invadi a redação aqui. Fala um negócio para mim. Você imaginava na sua vida ver isso aqui na CNN? Não, é um sonho. Realizado. É um sonho? Você está bem-vindo. É um sonho? Você vai ver um pesadelo. Você trouxe para quem? São Paulo, tricolor. E São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil? Acho que não. Não passa no Palmeiras? Passa no Palmeiras, mas não aposta. Caramba! Olha aqui, ó. Estamos chegando, estamos chegando. A gente está indo agora para o estúdio. Você que está aí na tua casa fazendo aquele churrascão. Você que vai bater aquela macarronada. Vai almoçar assistindo Domingo Combenja. E ó, olha só o que é CNN Brasil, brother. Dá uma olhada onde nós estamos aqui. Olha isso, olha isso. Eu vou te falar. Minha mãe não está acreditando que eu estou na CNN Brasil. E vocês vão ver o Tim Márcio daqui a pouco. Futebol raiz. Futebol sem mimimi. Tá? Achou que eu ia até telegravata, né? Ha, ha, ha. Está maluco? Telegravata nunca. E ó, estamos chegando ao vivo, ao vivo. Olha aqui, ó. Ao vivo, no ar, no ar. Bora que eu estou a mil para começar esse negócio aí. Vem, vem, vem. Vem nada. Fica aí que eu vou embora. Tchau. Caramba! Chegamos, pô! Chegamos na CNN! Estava desenhando, né? Fala aí, mano. Como é diz o Mano Brahma? Pode rir? Mas não desacredita não, Benjamin. Estamos na área. Tudo nosso. Bora! Meu menino, mais uma. Aê, quem desacreditou, hein, Benjamin? Mais uma, hein? Só vai aparecer na CNN nem se eu fizer alguma besteira na vida, né? Mas dá tempo ainda. É verdade. Nós estamos começando hoje. A minha mãe perguntou. O Mano vai com você para a CNN? Dona Rebeca. Dona Rebeca. Que está nos assistindo. Um beijo para a Dona Rebeca. Mais uma aqui, nós estamos juntos. Verdade. Estamos juntos, amigão. Bora aí. Olha só. Você não está vendo errado, não. Fala aí. Trouxemos para vocês Kleber Gladiador. Esse é top, hein? Fomos lá buscar ele no Texas. O que ele estava fazendo lá? Escovando o cavalo. Escovando o cavalo. Porque lá os caras andam de cavalo, né? O que mais ele fazia lá? Às vezes quando ele vai para a Califa, para ver o pessoal entrando ilegalmente nos Estados Unidos. É o hobby dele, velho. É que é bom. Kleber Gladiador. Puxa vida. Que legal ter você aqui, Klebão. Oi, Klebão. Bom, nós estamos começando aqui esse Domingo com o Benja. Antes de mais nada, eu quero agradecer todo o carinho que a gente recebeu aqui da equipe da CNN. João Camargo, obrigado. Cipollone, Virgílio, a Ellen, toda a nossa equipe, toda a nossa equipe aqui, produção, figurino, comercial, marketing, comunicação. Muito obrigado pelo carinho, né? Verdade, cara. Nós estamos até estranhando, não é, Kleber? Ah, a galera sentia falta de um programa de esporte, né, Benja? A gente está aí. A gente vai revolucionar essa CNN aqui, hein? Vamos revolucionar. E daqui a pouco o Mano lembrou. Porque, ó, mostra aqui, nós estamos aqui na Avenida Paulista. Mostra a Avenida Paulista aqui. Domingo, a Paulista é fechada. Até semana passada eu estava aqui dando rolê de bike, hoje eu estou aqui do lado. E acabando o programa, nós vamos levar o Kleber. Sim. Nós vamos levar o Kleber para andar com o povo. Tá louco, você é doido. Por quê? Você vai com o povo? Ela não vai arrumar briga lá fora. Vai nada. O que está aqui dentro, gente? Para de arrumar tumulto. A galera gosta de você, pô. É, não gosta de você, vai ter que te proteger. É verdade. Isso. E, ó, tem mais gente no time aqui. Olha a Paulista lá. Olha a Avenida Paulista. Olha a Avenida Paulista.